Jesus Cristo venceu O mundo e o pecado O exemplo deixou Pra seguirmos os seus passos Em constante oração Suplicava o Pai amado De joelhos no chão O mundo foi derrotado Tu só podes vencer Se estiveres em Jesus Tu só podes vencer Se andares em sua luz Tu só podes vencer Este mundo de pecado De joelhos dobrados O mundo foi derrotado Para tudo vencer É preciso estar ligado Em Jesus O Senhor O Rei da Glória O Rei da Glória Tu só podes vencer Se estiveres em Jesus Se estiveres em Jesus O Senhor 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 O Senhor